Sorrindo pra vida! Bom dia! Família Canção Nova, como é bom chegar até você nesse dia maravilhoso. Hoje é dia 5 de dezembro de 2023, exatamente 8 horas, 7 minutos, horário de Brasília. Quero acolher você com muito carinho, você que nos acompanha pela TV Canção Nova, por todo o sistema Canção Nova de Comunicação, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, viu? Acolhe também toda a rede de rádio Canção Nova, tantos ouvintes queridos, agora unidos a nós em um só coração, através dessas ondas eucarísticas, como é bom ter aí a sua presença também. Quero acolher com muito carinho todos os nossos internautas, inclusive muita gente além Brasil, que nessa hora se une a nós através do YouTube da TV Canção Nova ou através do CN Plus. Muita gente ali ó, ligadinha agora, já na expectativa do Senhor que vai falar conosco através da sua palavra. Então bendito seja Deus, eu quero louvar muito a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Acolhe com muito carinho, meu irmão querido Marcio Mendes. Bom dia pra você, meu irmão. Bom dia, Cassiano, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia pra todos nós, né gente? Que Deus abençoe aqueles que se unem a nós nesse momento. É gente de todo o Brasil e de todo o mundo. Nós sabemos que nesses rincões desse país, de dimensões continentais, que é o nosso querido Brasil, em cada cantinho, até assim inesperado, tem gente acompanhando agora a Canção Nova, o Sorrindo pra Vida, através da TV, através da rádio, através da internet. Mas eu abraço, Cassiano, não só as pessoas que estão no Brasil, abraço aqueles que pelo mundo nos acompanham. Verdade, Marcio. Não só na língua portuguesa, mas há muita gente de língua espanhola que nos acompanha também, por causa da proximidade, né? Dos dois idiomas, nos acompanha de muitos lugares desse nosso mundo. Que Deus abençoe você. Que coisa boa diz a palavra de Deus. É quando os irmãos que se amam estão juntos. Melhor ainda quando estão juntos na presença de Deus, quando estão juntos em oração. Então, diz o Salmo, nessa hora, nesse lugar, o Senhor derrama a sua bênção. Jesus se faz presente no meio de nós. Ele é o nosso Deus, poderoso e amoroso para escutar todas as nossas orações. Não tem situação que não possa ser tocada e transformada por nosso Deus. Então, o Sorrindo pra Vida é um lugar onde a gente se encontra pela amizade, pelas motivações de um dia bom. Mas é um lugar sobretudo, sobretudo, para encontrarmos Jesus, nosso Senhor, em sua palavra. Para colocarmos em prática a nossa fé. Para juntos, como irmãos, clamarmos a Deus diante de tantas situações que nós enfrentamos e que precisam da graça de Deus. Então, eu convido você mesmo a fazer essa experiência de uma maneira especial, você que pela primeira vez está sintonizando a Canção Nova, está sintonizando esse programa Sorrindo pra Vida. Eu convido você a rezar, a colocar tudo o que você está vivendo aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus tem pra você resposta. Deus tem pra você a graça. Deus tem pra você uma porta aberta. Jesus é a porta aberta pra cada um de nós. Deus te abençoe. E coloco aqui já a disposição de todos a palavra do Senhor que está em primeira carta de São Pedro capítulo 4 versículos do 12 ao 19 primeira carta de São Pedro capítulo 4 versículos do 12 ao 19 pra você ter a oportunidade de pegar aí na sua Bíblia e acompanhar conosco. Tá bom? Maravilha! Olha aí minha gente vou reforçar esse convite do Márcio e talvez você não tenha esse costume de às vezes acompanhar vai ouvindo às vezes está em casa mas vamos fazer uma experiência hoje pega a sua Bíblia se você não tem esse hábito de acompanhar faça essa experiência hoje tome a palavra de Deus anote aí você que não anotou já está na telinha primeira carta de Pedro capítulo 4 de 12 ao 19 e reze Deus tem uma palavra pra todos nós no dia de hoje bom dia Val bom dia querida gente sem combinar a gente veio com a mesma blusa né Val a gente combina sempre sem combinar tão combinado é eu vou até tirar aqui pra vocês verem hoje é o mês de Nossa Senhora de Guadalupe já ia dando uma rata de novo gente vocês acreditam que desde sexta-feira no meu direct o povo só fica assim já é setembro perdem né pelo amor de Deus mas ó bom dia meus irmãos Deus te abençoe bom dia pra você que está aí juntinho com a gente quem não pegou a referência porque na sexta-feira foi dia primeiro e eu com todo o entusiasmo do meu coração com uma convicção assim que me é peculiar eu disse que era setembro em vez de dezembro e ainda coloquei a responsabilidade em Nossa Senhora de Guadalupe que eu disse que eu me vi na tela e vi Guadalupe nada a ver gente era sono naquele momento mas olha só família que bom a gente estar juntinho nesta terça-feira 5 de dezembro o café chegando o café chegando pra ajudar a pessoa a acordar mais um pouquinho tá bonita a decoração de Natal tá linda tá linda demais gente gostei demais caprichado muitíssimo obrigada a todas as pessoas a Meire e o esposo que nos ajudaram olha só nos detalhes na tua casa ou desta forma do seu jeitinho com a simplicidade que te é peculiar não deixe também de preparar o ambiente pra que o Natal aconteça pra que Jesus nasça aí na sua família precisamos entrar no clima do Natal não só na decoração mas também na preparação do nosso coração permitir que Jesus nasça é vida nova a gente se prepara pro ano novo com metas com tantas coisas mas a gente precisa dessa abertura de coração tá bom? estão me falando aqui Val e que é com os enfeites do Davi ah olha só então tem na loja Marcio Mendes tem na loja que bacana gente então já acesse loja.cansaonova.com porque esses materiais de decoração que são também evangelização você encontra disponível lá no nosso site decoração de Natal toda a ornamentação da sua casa da sua loja do seu consultório confira lá olha tem um especial presente de Natal confira loja.cansaonova.com geralmente quando tem especial o desconto o preço também vai bem especial tá bom? vale a pena você dar uma conferida ô Marcio esses aqui não são lá do Davi viu Cassiano o Cassiano vai terminar de apresentar a bancada mas eu queria fazer menção já no início eles chegaram no início da semana passada mas me deram me entregaram se eu não me engano nossa que bonitinho bonitinho né é uma capelinha com o ostensório Jesus sacramentado ali ó aqui é o sagrado coração de Jesus olha só só que Jesus menino né Jesus feita quarto de criança vai ser lindo isso aqui vai lá pro Bazar Canção Nova gente quero agradecer no bilhetinho eu li o bilhete mas eu tô com tantos bilhetes depois vou até pedir a Lu pra trazer a sacola pra mim gente obrigada eu reuni os testemunhos os bilhetes os que eu li ainda tô com uma pasta aqui que eu não dei conta de ler todos faltam alguns mas eu li todos com todo carinho rezei nós vamos colocar nas intenções da Santa Missa e aí por como eu tô de mudança eu acabei me confundindo nessa sacola aqui Marcos meus irmãos olha quanta coisa quanta coisa não é pra que câmera eu mostro pra do Josué mesmo isso tudo aqui gente são testemunhos são pedidos de oração que chegaram até nós ao longo desses últimos dias já levei um com o padre Bruno deixei com o padre Bruno mesmo no dia 20 de novembro obrigada viu Lu e ainda tinham esses li todos e aí eu acabei colocando o bilhetinho da pessoa que nos deu ali na sacola também aí eu acho que você deveria encontrar o bilhetinho você não acha eu acho também vamos dar 15 segundos pra achar o bilhetinho não faz assim comigo pessoal olha eu queria registrar a gente vai deixar lá no bazar obrigada pelo carinho tá bom e quem vem para o Osana Brasil não deixe passar no bazar Canção Nova lá nós temos muitos materiais de evangelização doação da comunidade Canção Nova esses dias a gente está em mudança principalmente os solteiros alguns casais também então a gente faz aquele retiro da boa morte mais vigoroso pra caber as coisas na mala e a gente deixa lá no bazar então dê uma conferida porque assim você também ajuda a Canção Nova que a senhora termina de apresentar a bancada e eu já vou mostrando pra vocês algumas peculiaridades testemunhos tem testemunho do Osana Brasil mas eu vou deixar você ser curioso só vou contar no final do programa ah é? vou contar tem testemunho de Cachoeira Paulista e não é do bairro São João eu acho que não é é mesmo? gente vocês acreditam? eu quero agradecer porque eu já vi muitas participações de Cachoeira Paulista não vou dizer que eu nunca recebi testemunho porque muitos irmãos queridos de Cachoeira Paulista me encontram na rua e me contam seus testemunhos da graça de Deus mas essa pessoa me escreveu contando testemunho vou contar pra vocês também tá bom? e a gente segue com o nosso Sorrindo pra Vida recebendo você através do e-mail sorrindopravida arroba cancionova.com você também pode participar lá no nosso Instagram arroba sorrindopravida.cn estamos esperando você a sua presença e a sua participação aqui com a gente nessa bancada coisa linda gente daqui a pouquinho a Val volta mas eu quero seguir aqui apresentando essa bancada maravilhosa hoje nós estamos aqui com a Sara bom dia Sara bem vinda viu querida bom dia irmão obrigado bom dia gente que alegria estar aqui com vocês ó vocês vieram com a camiseta eu trouxe outros produtos aqui nossa senhora de Guadalupe e o tercinho também aqui Josué olha trouxe alguns produtos infantis cadê? aqui achei essa é a revista com a sua nova Kids e o nosso terço gente de Nossa Senhora de Guadalupe essa revista de Kids é quando papai, mamãe vovô, vovó faz ali faz o sócio Kids exatamente aí todos os meses a criança recebe essa é a revista de dezembro olha que linda a gente conta até aqui todo de acordo com a nossa data que nós vamos celebrar um ano de falecimento do nosso fundador então nós explicamos aqui tudo o que aconteceu para a criança falamos de Nossa Senhora de Guadalupe tem as figurinhas do mês então tem muita coisa boa tem até aqui também um livro com o Padre Jonas ele mesmo contando a história dele a luz de Nossa Senhora como que Nossa Senhora passou toda a história dele e ele vai contando como se fosse o Padre mesmo contando para a criança olha que legal e a gente está no Natal né claro então nós também temos vários santinhos falando sobre o Menino Jesus então aqui dentro a criança vai poder conhecer a história de alguns santinhos e como que o Menino Jesus estava na vida deles eu até quero ver o Menino Jesus cadê? tirou aqui da bancada? aquele que ganhou? da capelinha? da capelinha está ali é da capelinha é Sagrado Coração de Jesus Menino ah meu Deus é muito bonitinho lindo demais bem-vindo obrigada querido muito bom ter aqui maestro Sapo está tudo muito lindo né? é isso aí e vai ficar mais lindo aí que essa semana já chega aí maestro Sapo interpreta o Padre Jonas Abib aí vai ficar mais chique ainda muito bom né? depois você já vai agilizar esse lance do CN Plus vamos colocar lá é isso aí vai ser chique demais é mais para evangelizar a sua família você também que legal é para isso aí inclusive a gente já aproveita para falar que esse final de semana já é Osana Brasil né? a gente quer acolher você aqui na Canção Nova maior evento do ano é maior evento do ano maior evento do ano nós nos encontramos para celebrar as vitórias de Deus e olha Cassiano pouca gente sabe disso infelizmente né? tem coisas que a gente deveria saber mais às vezes nós colocamos o foco nos encontros de cura e libertação encontros de exorcismo encontros às vezes voltados para aquelas feritas as dificuldades os sofrimentos do ser humano mas a palavra de Deus ela nos testemunha e os grandes ministros de oração nos dizem que a grande força da oração está no louvor é o louvor é o louvor inclusive quem estuda um pouco sobre essa realidade do exorcismo sabe que quando a coisa ali não anda não é? que apesar de todas as súplicas de todas as invocações da presença de Deus de todas as ordens dadas para que a pessoa seja liberta e não acontece porque o mal ele é resistente há inúmeros testemunhos de que a situação se resolveu através do louvor do louvor a Deus porque o louvor devolve a Deus o lugar que é dele o primeiro na nossa vida por isso que o Osana Brasil ele é o maior evento do ano não só porque é um dos acampamentos que mais reúne pessoas não é? não só porque ele é um acampamento que se estende até um pouquinho mais como a gente já sabe estará começando na quarta-feira à noite isso mesmo mas sobretudo porque existe algo de diferente nele então venha glorificar a Deus por tantas vitórias na sua vida e vamos louvar ao Senhor até por aquelas situações que aos nossos olhos ainda não se desenrolaram não se desenvolveram aos nossos olhos mas a nossa confiança não está no que a gente vê a nossa confiança está naquele que cuida de nós então como nós confiamos que Deus é por nós nós o louvamos até mesmo antes de ver ali a manifestação dos resultados da nossa oração louvar ao Senhor mas é também o momento de nós trazermos aos pés do Senhor Jesus as súplicas pelo ano de 2024 que já está se aproximando entrar em 2024 tendo consagrado a Deus o ano que vem trazendo aos pés de Jesus aquelas necessidades mais especiais então feliz aí de ouvir sobre o nosso Osana Brasil que está começando daqui a pouco viu gente amanhã à noite amanhã amanhã à noite amanhã à noite já começa o nosso acampamento então você é bem-vindo e para você que vem para o Osana Brasil você tem que passar lá na nossa padaria vovó Josefo eu quero fazer uma menção com muito carinho aqui dia 1º fez 6 anos da padaria vovó Josefo graças a Deus e para aqueles que são sócios que vão lá e aproveitar essas delícias da padaria vovó Josefo dá até um descontinho ainda lá na hora de fechar sua continha então é bom demais vem para a canção nova que vai ser maravilhoso viu ô Val só aproveitando assim antes de passar essa bola para você que eu olhei aqui a camiseta de novo Nossa Senhora de Guadalupe é e aí eu já quero estender um convite eu sei que o pessoal já está se organizando vindo aqui para o Osana mas dia 12 dia de Nossa Senhora de Guadalupe nós vamos celebrar aí a Páscoa nosso pai fundador um ano na Santa Missa 7 horas da manhã no Santuário do Pai das Misericórdias então já quero deixar esse convite a você que é Família Canção Nova no dia 12 de dezembro no Santuário do Pai das Misericórdias na Missa das 7 horas da manhã você é convidado conosco também a celebrar esse momento que maravilha você é nosso convidado você percebe que somos família mesmo celebramos quando os irmãos se casam celebramos quando nasce um bebê celebramos a Páscoa porque nós acreditamos na ressurreição no céu por isso nós nos preparamos porque ou o Senhor vem ou nós vamos até Ele e a nossa vida esse constante advento o Senhor virá e Ele não tardará tá bom? já tá participando aqui comigo? sorrindopravida arroba cancionova.com é o nosso e-mail eu também te espero com todo carinho lá no nosso Instagram arroba sorrindopravida CN quem não nos segue dá uma moralzinha pra gente segue a gente lá no Instagram tá bom? a gente tá esperando por você hoje eu já sei que as fofuristas vão ser todas para a Sara né meu Deus como é que vai disputar? não vai né? mas eu já vou mostrar umas fotinhos aqui obrigada as mamães as titias as vovós que vão mandando aqui pra gente as fotinhos mostro pra vocês já já mas eu começo com uma participação não me peça pra procurar ali naquela sacola Márcio mas eu já coloquei também e essa eu queria de fato registrar porque inclusive agradeço a Damares toda a equipe de acolhida o nome dela é Dona Terezinha Dona Terezinha esteve aqui na Canção Nova no domingo participou da Santa Missa e aí avisaram pra ela assim a Val sempre vai à Missa do meio dia só que nesse dia eu não fui à Missa do meio dia eu fui à Missa das nove e meia e aí nós nos desencontramos mas ali na acolhida ela perguntou onde é que eu estava a Damares me mandou uma mensagem eu fiz questão de ligar porque ela veio trazer Márcio uma doação no valor de mil reais para ajudar a Canção Nova eu não a encontrei mas ela deixou a doação nós já entregamos lá no Clube da Evangelização e ela pediu para a Damares porque ela estava com as fotos para me mostrar eu falei nossa Dona Terezinha não consigo ir ver aí mas ela mandou as fotos e ela trouxe essa doação no valor de mil reais numa graça alcançada o filho dela foi para uma viagem internacional lá ele passou muito mal uma intoxicação e ele quase morreu e ela disse assim que eles estavam num desespero porque não sabiam o que fazer já tinha passado o tempo de viagem enfim ela não sabia como acudir como a gente diz em Minas o filho dela nessa situação ela mostrou uma foto vou mostrar um antes e um depois para vocês mas só para vocês verem o quão debilitado ele ficou enquanto ele estava lá convalescendo então foi uma intoxicação muito severa ele sendo hospitalizado e quando disseram assim olha se ele não melhorar vou tirar tá diretor não vai ter o que fazer e ela pensando assim meu filho vai morrer longe de nós e ela pediu situação difícil situação difícil para uma mãe não tinha o que fazer não tinha informações ela foi me contando de todo o flagelo que ela viveu diante dessa circunstância e ela falou assim Val mas eu rezei porque vocês me ensinaram que tudo pode ser mudado pela oração tudo e ela disse assim eu pedi a Nossa Senhora que trouxesse o meu filho são e salvo com saúde para casa gente olha aqui como é que está esbanjando saúde aqui já é a foto com a família olha o depois é nossa outra pessoa outra pessoa não é verdade outra pessoa graças a Deus e ela falou e eu não podia fazer diferente esta obra que me sustentou enquanto eu estava nesse flagelo esta obra que me ensinou a ter fé esta obra que me ensinou a acreditar no impossível eu não sabia o que fazer para ajudar meu filho pedir que Deus estivesse lá cuidando dele e o trouxesse para a missão e salvo e ele está comigo ela disse então Val era o mínimo que eu podia fazer eu trouxe essa doação e ela nos entregou mil reais para ajudar o nome dele é Leandro um abraço para a Senhora Dona Terezinha foi por telefone mas foi um prazer acolhê-la recebê-la falar contigo aqui na Canção Nova e a oração ela vai aonde a gente não consegue ir ela não não podia ir até o filho mas a oração chega lá ela não podia ir mas pediu quem pode pediu a Nossa Senhora pediu a Deus nosso Senhor e a oração meus queridos ela cumpre aquilo que a palavra de Deus promete a oração é ouvida por Deus a oração é atendida inclusive eu gostaria de dizer a você que tem alguém que você ama falecido reze pela alma da pessoa porque a oração ela tem a graça de levar a pessoa a presença de Deus de barrar o caminho da perdição às vezes até após a morte da pessoa não é? a gente pensa assim ah, já foi já não pense assim porque Deus não está no tempo Ele está na eternidade e na eternidade o tempo cai e a nossa oração agora é presente não é passado ou futuro é presente para os nossos entes falecidos a oração tem o poder de desviar da perdição da perdição aqueles que morreram a oração é remédio para todas as circunstâncias da nossa vida se está enfrentando dificuldades financeiras sérias reze recebeu testemunho pessoalmente de uma mulher ela contando que ela estava afundada em dívidas não tinha como pagar gente as dívidas que ela tinha ela não tinha condições mas colocou essa situação nas mãos de Deus e fez o que cabia a ela e ela foi dizendo olha todas as minhas dívidas foram pagas mas não só isso a minha vida foi posta em ordem situações de saúde inúmeras que nós recebemos aqui inúmeras essa é uma delas em todas essas situações sabe a quem nós glorificamos nós glorificamos a Deus nós glorificamos ao Senhor você veja a canção nova ela é uma obra amada por nós mas a gente não faz propaganda não é da canção nova a gente divulga aquele que é o motivo da canção nova existir que é Deus é Jesus é nosso Senhor a canção nova vive existe para glorificar a Deus bendito seja o nome do Senhor que nos atende em todas as nossas súplicas amém bendito seja Deus vou trazer um testemunho e vou contar o de Cachora Paulista também hein e você já mandou o seu? já é o 12 anos não 12 anos não já mandou o seu? sorrindopravida arroba canção nova ponto com sorrindopravida arroba canção nova ponto com gente vou mostrar fotinho e vou contar esse é curtinho a Milene Pedroso ela disse assim Val meus três filhos são sócios kids desde que nasceram nasceu e eu já coloquei eles como sócio kids para experimentar olha só para experimentar da evangelização vou mostrar para a Sara vou mostrar para vocês também mas o bonito de tudo é essa experiência de que tudo pode ser mudado pela força da oração olha o que aconteceu com a Milene ela disse assim bom dia Val essa é a foto das minhas três fofurices uma riqueza em minha vida louvo a Deus pela vida deles e pela minha vida também Val no parto do Samuel que aconteceu em 3 de dezembro de 2021 eu tive uma ruptura na bexiga pós parto e entrei infecção generalizada os médicos disseram não tenho o que fazer mas Deus me restaurou e eu estou estive estive alta já no domingo seguinte pela graça de Deus e pela força da oração e hoje estou aqui para testemunhar as graças de Deus ela inclusive lembra Márcio nós estávamos motivando a tantas pessoas que ainda não contaram testemunho aconteceu em 2021 ela falou mas eu não tinha partilhados com vocês então ela partilhou agora está em tempo viu tempo na graça de Deus olha as fofurices da Milene todos eles são sócios da Canção Nova crianças lindas com a camiseta do nome de Jesus Márcio Mendes lindas muito bem escolhidas azul marinho e a vermelha lindas não colocou o nome deles aí? não colocou o nome deles? deixa eu ter certeza disso mas eu quero mandar um beijo então para essa família linda que Deus abençoe louvado seja Deus ousana ao nosso Senhor colocou sim no finalzinho eu achei não nesse e-mail porque eu percebi que ela mandou um e-mail do e-mail do e-mail do e-mail do e-mail aí tem um dos e-mails ela disse a Sofia tem 11 anos o Miguel tem 8 anos o Samuel tem 2 anos um beijo para todos eles já calculei porque esse e-mail que ela mandou onde o Samuel só tinha um mas foi em 2021 fiz as contas Sofia, Miguel e Samuel beijo beijo para todos eles a Sara aqui meu Deus do céu olha só a alegria das crianças nas férias você podia vir o salário ficar felizes olha só e esse é o testemunho gente de Cachora Paulista agradeço a todos da cidade de Cachora Paulista que amam esta obra de evangelização sabemos o quanto benefício traz de graças espirituais mas também financeira para esta cidade então que seja bençãos mesmo e ela trouxe assim Val esse é o testemunho da cura milagrosa de Michele D'Angela Aparecida Ramos residente em Cachora Paulista São Paulo há mais de um ano minha filha Michele sofria de crises terríveis de cólica renal tentou por duas vezes retirar os cálculos renais através de procedimentos em hospital e tudo isso sem sucesso no dia 20 de outubro de 2023 sofreu outra crise foi internada com muita dor vômito foi submetida a uma cirurgia de urgência voltou para casa no dia 22 mas continuou com muita dor vômito e todos os sintomas nenhum remédio era eficiente realizou outro ultrassom e o urologista disse que os dois rins chegaram a quase falência estavam com 80% de obstrução senti que aquele mal que a minha filha estava vivendo era mal de morte dia 28 às 17 horas levei a minha filha ao santuário do pai das misericórdias e lá estava o padre Wagner Bahia e ele ministrou sobre a minha filha a unção dos enfermos voltamos para casa ainda com aquele diagnóstico mas confiantes que Deus faria sua obra no dia seguinte dia 29 ela estava completamente curada e desde então voltou a trabalhar voltou a ter vida normal sem sentir absolutamente nada e eu estou aqui para testemunhar bendito seja Deus que se compadeceu de nós é a Maria dos Anjos ela é do Vale do Sol da cidade de Cachoeira Paulista que deixou para nós esse testemunho a gente pode dizer né claro é por isso que eu ajudo a canção nova louvado seja Deus por todos aqueles que aprenderam com a palavra do Senhor a levar os seus enfermos aos pés de Jesus nós temos que aprender meus queridos todos nós nós que estamos aqui você que está aí nós precisamos aprender a levar aos pés de Jesus os nossos doentes como diz a Sagrada Escritura como diz o Evangelho ao cair da tarde levavam ali diante do Senhor os que estavam oprimidos pelo mal os que estavam doentes e a todos o Senhor os curava precisamos aprender a levar as nossas famílias a presença de Deus quero agradecer a Deus Cassiano você me perguntava agora há pouco sobre o aprofundamento não foi? foi quero agradecer a Deus por esse aprofundamento está acontecendo para você que não sabe ainda hoje um aprofundamento online você acompanha pela internet ele é só online com o tema hoje a salvação entrou na sua casa alguns perguntavam mas é para a gente casada é para famílias constituídas é para todos que tem algum relacionamento familiar que é filho que é pai que é cônjuge que tem cunhado não é? que vive dificuldades também nessas dimensões ou na dinâmica própria de uma vida familiar que inclui até mesmo o aspecto financeiro não é? nós vemos aqui que grande parte dos e-mails que chegam para nós pedindo oração estão relacionados com situações de relacionamentos situações familiares então já temos aí mais ou menos uns 15 dias não é? que nós estamos com esse aprofundamento acontecendo e quantos testemunhos nós estamos vendo não é? porque chega para a gente constantemente está sendo olha uma verdadeira campanha de oração pela família e eu quero dar essa ênfase porque hoje é o último dia para quem quiser se inscrever então se alguém amanhã até escutando a partilha de uma pessoa que fez quiser se inscrever não é possível mais porque existem regras não é? essa plataforma no qual o aprofundamento está acontecendo ela não é da Canção Nova ela foi contratada então é um terceiro a Canção Nova paga por isso e tem uma regra não é? hoje é o último dia para aqueles que quiserem se inscrever e eu lhe digo está sendo uma verdadeira experiência de cura interior de perdão ontem a Rose sentava ali do meu lado para almoçar e me mostrava um testemunho que ela havia recebido de uma mulher a respeito do dia em que eu e a Rose fizemos ali uma partilha ela contando de uma situação difícil que ela viveu com o marido que ela chegou a perdoar uma traição mas ela não conseguia mais viver feliz ao lado dele perdoou mas não perdoou e ela contando como foi libertadora para ela aquela noite e ela encontrou perspectiva para continuar o casamento que estava destruído estava acabado e ela já tinha visto que ele ia chegar ao fim mas não naquele momento o Senhor a visitou e ela disse mesmo isso eu fui visitada pela graça de Deus então para aqueles que se encontram diante de uma situação em que não sabem o que fazer esse aprofundamento é para você de verdade que é para você então eu quero convidar você a orar pela sua família mas Márcio o aprofundamento já aconteceu todas as pregações todos os ensinamentos voltados para a educação de filhos para a resolução de problemas financeiros para a superação de situações graves como é do adultério casais que se perderam um do outro no sentimento de amor interferência da família de um dos cônjuges no casamento deles então são todas situações pontuais delicadas o que os nossos filhos estão sofrendo nesse mundo de hoje o drama para a gente educar na fé esses nossos filhos quantos pais não sabem o que fazer com as realidades até de ordem sexual que os filhos estão enfrentando aí eu pergunto será que não é para você esse aprofundamento? uma senhora me agradecia porque ela é viúva e ela dizia minha família já foi constituída eu já não tenho um esposo não é para mim ela disse que foi a melhor coisa que ela fez na vida são as palavras dela foi ter feito esse aprofundamento estar fazendo este aprofundamento então olha preocupar você já sabe todos nós sabemos sofrer com essas situações você já sabe mas eu pergunto você já sabe orar a sua família? não só orar pela sua família mas orar a sua família então aqueles que não tiveram oportunidade ou não sabiam aproveite a chance porque hoje fecha a porta hoje fecha a porta www.aprofundamentos.cançãonova.com você entra lá e faz a sua inscrição não é? até se você pergunta assim Márcio você divulgou de forma tão apaixonada esse aprofundamento não é? por quê? meus queridos quem conhece a nossa realidade aqui na Canção Nova sabe que pessoalmente a gente não ganha nada com isso então por que dessa divulgação? porque o bem que a gente recebeu um dia a gente quer que as pessoas também tenham porque não não tenho dúvidas nenhuma da graça que está sendo derramada nesse aprofundamento então hoje eu estou convidando você pessoalmente que ainda não fez a sua inscrição que não deixe passar esse dia sem fazê-la você vai agradecer amém e deixa eu dizer uma coisa pra você viu? olha a gente que está aqui mais pertinho do Márcio o Márcio não indica nada que é coisa mais ou menos ele só indica coisa top entendeu? então vale a pena realmente você aproveitar essa oportunidade se inscrever lembrando que esse conteúdo vai estar disponível aí durante um ano na plataforma você vai poder fazer aí o seu retiro espiritual fazer a sua sua revisão enfim aproveite aprofundamentos.cancionova muito bom Cassiano muito bom Cassiano essa foi uma informação importante que eu disse que hoje é o último dia para inscrever e é mesmo mas para aqueles que se inscreverem até o dia de hoje depois a pessoa tem um ano inteirinho para ela poder ver quantas vezes ela quiser esse aprofundamento estará disponível para ela durante todo um ano então não é que ela tenha que assistir hoje os conteúdos ou gravar ou alguma coisa do tipo hoje ela se inscreve amanhã já não dá mais mas depois de inscrito os que já estão inscritos mesmo que não tenham acompanhado nada um ano inteiro para a pessoa poder fazer esse retiro na sua casa bom demais vamos aqui para a nossa frase do dia já para preparar o nosso coração para a palavra de Deus essa frase que nesse mês de maneira muito especial são frases do nosso pai fundador Monsenhor Jonas Habib Padre Jonas Habib e a frase de hoje vai dizer assim amar não é desfrutar do outro amar é construir o outro amar não é desfrutar do outro amar é construir o outro bora lá vamos clamar a presença do Espírito Santo nessa manhã para que ele possa iluminar a nossa mente o nosso coração já regando o terreno do nosso coração para tudo que o Senhor já nos falou e ainda mais vai nos falar minha alma tem sede de ti ó meu Deus minha alma suspira por ti minha alma tem sede minha alma tem sede de ti ó meu Deus minha alma suspira sopra por ti sopra em nós sopra em nós sopra em nós somos teus filhos ó Pai estamos reunidos em teu nome sopra em nós sopra em nós somos teus filhos somos teus filhos ó Pai estamos reunidos em teu nome ó vento impetuoso ó vento impetuoso vem neste lugar fortalece o que é fraco com o teu poder com o teu poder rasgue o céu ó meu Pai sopra hoje e aqui vem Espírito Santo vem ó vento impetuoso vem neste lugar fortalece o que é fraco fortalece o que é fraco com o teu poder rasgue o céu ó meu Pai sopra hoje e aqui vem Espírito Santo vem Amém pelo sinal da Santa Cruz livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém primeira carta de São Pedro capítulo 4 versículos do 12 ao 19 diz assim a palavra de Deus vou até marcar aqui na minha Bíblia também que eu gosto de deixar marcadinho até com a data de hoje dia 5 de dezembro de 2023 o ano voou diz assim a palavra de Deus não estranheis o fogo da provação que lavra entre vós como se alguma coisa de estranho vos estivesse acontecendo pelo contrário alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo para que possais exultar de alegria quando se revelar a sua glória se sofreis injúrias por causa do nome de Cristo sois felizes pois o Espírito da glória o Espírito de Deus repousa sobre sobre vós mas não aconteça alguém de vós sofrer como assassino como ladrão como malfeitor ou intrigante se porém alguém sofrer por ser cristão não se envergonhe antes glorifique a Deus por este nome pois chegou o tempo do julgamento que deve começar pela casa de Deus ora se começa por nós qual será o fim dos que se recusam a crer no evangelho de Deus se mal consegue salvar-se o justo que fim levará o ímpio e pecador assim pois os que sofrem segundo a vontade de Deus entreguem suas vidas ao Criador que é fidedigno e dediquem-se a prática do bem assim pois os que sofrem segundo a vontade de Deus entreguem suas vidas ao Criador pois ele é fidedigno e dediquem-se a prática do bem palavra do Senhor graças a Deus caríssimos não estranheis o fogo da aprovação porque porque que a gente não deve estranhar porque nesse mundo gente nessa vida nós não devemos esperar mais do que tribulações não viu se ilude se engana redondamente e se decepciona a pessoa que fica espera de tempos tranquilos né você já viu como a gente se chateia quando a gente fica espera de que nada venha nos perturbar se você não quer ser perturbado você vai viver perturbado vive perturbado quem espera não ser perturbado porque as provações elas olha nos secam o tempo inteiro então a palavra de Deus nos diz assim não não estranhe o fogo da aprovação que está ali ó lavrando no meio de vós catando todo mundo não é como se estivesse acontecendo algo estranho pelo contrário se esses sofrimentos acontecem por você fazer o bem por você agir corretamente e sobretudo por você ser uma pessoa de Deus por ser uma pessoa de Cristo por fazer o que o que te manda a palavra de Deus e o que te inspira o Espírito Santo alegre-se alegre-se porque todo sofrimento que a gente sofre fazendo a vontade de Deus nos faz participar dos sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo então alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo para que possais exultar de alegria quando se revelar a sua glória se sofreis injúrias por causa do nome de Cristo sois felizes pois o Espírito da Glória o Espírito de Deus repousa sobre vós quando a gente está sofrendo por ser de Deus Deus nos dá uma efusão do seu Espírito Santo que a gente acha que a gente só é batizado no Espírito Santo no grupo de oração quando tem a oração de efusão do Espírito Santo olha gente ali é um momento especialíssimo até porque muitas pessoas não se abrem porque como é que você se abre é uma coisa que você não conhece como é que você vai desejar o que você não sabe que existe então bendito seja Deus por tantos grupos de oração que foram despertando as pessoas para as realidades do Espírito de Deus que ajudaram a muitos a fazer a experiência de um novo Pentecostes mas eu preciso te dizer que todas as vezes que uma pessoa comunga o corpo e o sangue de Cristo em estado de graça ela recebe a efusão do Espírito Santo ela é batizada no Espírito Santo isso é fato e a experiência comprova tanto que aqueles que viveram no momento carismático de oração a experiência e a defusão do Espírito Santo na Eucaristia sentem de dia para dia essa força crescer dentro de si mas olha o que nos diz aqui também a palavra de Deus o sofrimento enfrentado por Cristo faz repousar sobre nós o Espírito de Deus o Espírito da glória de Deus você sabe qual é um outro nome que pode substituir glória mas ainda é menos do que glória mas pode substituir vitória o Espírito que repousa o Espírito Santo que repousa sobre a pessoa que enfrenta a dor e o sofrimento por causa de Deus ou unindo-se a Deus repousa sobre ela um Espírito da vitória de Deus a vitória se acerca da vida desta pessoa é isso que a palavra de Deus está nos dizendo mas aqui olha está a distinção entre os sofrimentos que tem gente que gosta de manipular a palavra de Deus em função dos seus próprios interesses então tem gente que diz para defender o pecado não é o pecador a pessoa diz assim ah mas Jesus andava com as prostitutas e com os ladrões é não andava com eles não Jesus os perdoou os amou e abriu uma porta para eles mas a ninguém ele disse que continuasse no crime nem disse você é meu pequenininho meu amado meu querido porque você vive fazendo uma besteira uma porcaria atrás da outra não tem você nunca vai encontrar isso na bíblia ao ladrão que se arrependeu na cruz o senhor diz por causa do seu arrependimento por ter se voltado para Deus por ter abandonado ainda que na hora da morte mas abandonado a vida de pecado e de crime e o senhor lhe disse hoje mesmo você estará comigo no paraíso e quando arrastaram diante dele uma mulher que era adúltera para apedrejá-la o senhor disse eu também não te condeno vá e não peques mais não peques mais a pecadora que chorou aos pés de Jesus lavou os pés dele com lágrimas enxugou com os cabelos julgada por todo mundo todo mundo olhava e dizia uma pecadora e Jesus olha para aqueles que estão ali e diz era pecadora porque agora não é mais porque os seus muitos pecados foram perdoados e ela está chorando e está demonstrando muito amor porque ela sentiu a profundidade do perdão que ela recebeu ela está perdoada uma vida nova começou para ela então tome cuidado com aquelas pessoas que para continuar num caminho infernal de perdição de destruição da própria alma e ainda vai arrebanhando outros juntos diz que Jesus ele estava lá no meio dos assassinos dos ladrões e dos promiscos como se ele estivesse na bandalheira junto ou como se ele estivesse fechando os olhos não, ele foi lá para resgatar foi para tirar a pessoa disso então não confunda sofrimento com sofrimento porque tem sofrimento e sofrimento tem um sofrimento que a gente enfrenta por ser justo por ser fiel fiel até a quem nos trai é um sofrimento a gente ser fiel a quem trai a gente tem um sofrimento que a gente enfrenta por amor porque se a gente não amasse aquela pessoa a gente já tinha mandado ela plantar batata no asfalto mas a gente ama e porque a gente ama não tem como virar as costas para a pessoa fingir que ela não existe tratar a pessoa com desprezo então a gente sofre sofre porque a gente se sujeita a conviver com uma pessoa que nos desrespeita que nos ignora que nos afronta que até diz que nos ama mas faz tudo o contrário daquilo que ela diz é um sofrimento diferente esse viu diferente de qual indiferente de ser assassino ladrão malfeitor ou intrigante olha aqui mas não aconteça de algum de vós sofrer como assassino ladrão malfeitor ou intrigante porque ser assassino traz sofrimento ser ladrão traz sofrimento ser malfeitor pessoa que faz mal sabe de várias maneiras malfeitor aqui não é só o bandido tem malfeitor feitor de fazer é a pessoa que está sempre fazendo mal faz mal a todo mundo você já viu que tem gente que faz mal só pra gente só de estar perto da gente malfeitor não é mas uma uma coisa que às vezes escapa aos nossos olhos é essa aqui ó que o intrigante foi colocado na mesma sacola do assassino do ladrão e do malfeitor tem gente que acha que fazer intriga é pouca coisa mas aí vem São Pedro e diz não aconteça alguém de vós sofrer como assassino como ladrão como malfeitor e como intrigante está na mesma qualidade o intrigante o intrigante é aquela pessoa que fica promovendo intriga separando os outros semeando ódio nas famílias ódio no trabalho divisão entre as pessoas divisão de classes divisão de raça gente olha é de dar náusea as situações que nós vivenciamos nos dias de hoje às vezes em nome de uma defesa de uma minoria que às vezes nem minoria é tem muita gente procurando um único objetivo separar as pessoas criar intriga contrapor uma pessoa a outra está na mesma está no mesmo balaio ó do assassino do ladrão do malfeitor do intrigante e a palavra de Deus diz se porém alguém sofrer por ser cristão não se envergonhe não antes glorifique a Deus por ser de Deus pois chegou o tempo do julgamento que deve começar pela casa de Deus os primeiros a serem julgados são aqueles que estão ali junto de Deus e ora se começa por nós qual será o fim daqueles que se recusam a crer no evangelho de Deus se mal consegue salvar-se o justo que fim levará então o ímpio e o pecador ai Márcio me deu até um um calafrio quando eu li aqui essa palavra se mal consegue salvar-se o justo é tão difícil assim um justo uma pessoa boa uma pessoa assim determinada disposta a fazer o bem e se salvar não é muito difícil não querido querido não é muito difícil não é impossível se não for pela graça de Deus um dia São Pedro ouvindo uma pregação de Jesus Jesus falando que é mais fácil um camelo passar pelo pelo fio de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus São Pedro ficou escandalizado chocado virou pra Jesus e disse mas isso é tão difícil assim quem é que vai poder se salvar e Jesus disse pra ele o que eu acabei de lhe dizer aos homens isso não é difícil é impossível é impossível mas nada é impossível para Deus a nossa salvação é dom de Deus que nos salva da perdição eterna mas que também nos salva nas horas de dor de sofrimento de angústia nos salva na hora do desespero porque tem sofrimento que é desesperador você concorda? tem sofrimento que é enlouquecedor e o Senhor se manifesta como nosso salvador nesta hora olha o testemunho de hoje imagine a angústia de uma mãe que seu filho está morrendo em outro país e alguém disse pra ela olha já está morrendo se não houver uma mínima melhora acabou e a pessoa está convencida inclusive da morte mas nessa hora num momento de dor de angústia e de desespero porque se a pessoa não tem fé nessa hora desespera pela força da oração a pessoa recebe o socorro de Deus o amparo não só pra si mas também para aqueles que ama então versículo 19 assim pois os que sofrem segundo a vontade de Deus você está sofrendo por fazer o bem está sofrendo em comunhão com Deus então entregue sua vida a Deus entregue sabe tem coisa que dói porque a gente não entrega sabe quando você luta contra alguém mais forte que você e você puxa a pessoa puxa e você puxa a pessoa puxa quando a gente é pequenininho a gente às vezes faz isso porque não tem noção da força do outro ou da força daquela coisa que pode nos machucar que às vezes não é uma pessoa às vezes é um objeto e o pai da gente diz larga que vai machucar você muito do nosso sofrimento acontece porque a gente não entrega a gente não solta a gente quer resolver situações impossíveis para nós pela nossa própria força se a situação é maior que você entrega nas mãos de Deus confia em Deus ontem foi um dia assim tem dia que é diferente ontem foi muitas coisinhas desencontradas dando erradas e desgastam cansam a gente no final do dia minha esposa conversando com o outro o dia hoje foi daqueles caprichados mas imediatamente nós tomamos uma decisão de entregar nas mãos de Deus vamos pôr nas mãos de Deus essa situação aqui indigesta injusta vamos pôr nas mãos de Deus não vamos fazer conta disso vamos aceitar o prejuízo tem que ter coragem para aceitar o prejuízo vamos aceitar o prejuízo confiando que a divina providência não abandona os que caminham com o Senhor que se a gente perdeu é porque não era nosso e o que é nosso podem tirar aqui mas volta lá porque Deus é justo essa é a nossa confiança então aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus caminhando na vontade de Deus entreguem suas vidas ao Criador você está unido a Deus e o momento não está fácil para você entregue a sua vida nas mãos de Deus do Criador que é fidedigno que é digno de fé fidedigno quer dizer é digno de fé ele é digno da sua confiança entrega não porque você gosta de perder entrega não porque você é um boca aberta que aceita todo tipo de injustiça entrega porque você confia nele esse é o motivo do nosso abandono essa é a razão pela qual a gente entrega a vida a Deus não é a perda pela perda a gente perde é para ganhar gente a gente termina uma situação não é para desistir é para recomeçar e esse recomeço começa com essa entrega entrega nas mãos de Deus que é digno da nossa confiança enquanto você entrega olha aqui dedique-se à prática do bem não é uma entrega passiva de braços cruzados de quem desmorona sobre si de quem desiste da vida de quem fica emburrado no canto dizendo pronto desisti desisti dessa pessoa desisti desse casamento desisti 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 não não é uma entrega que desemboca na prática do bem vou entregar sim esse relacionamento nas mãos de Deus mas não vou sentar e cruzar os meus braços porque agora eu já entreguei não eu vou fazer todo o bem que eu ainda não tinha feito eu vou amar eu vou perdoar eu vou cobrir essa pessoa de honra se ela me desonra vou pagar com honra se ela me desestabiliza se ela ferve os meus nervos eu vou dar a ela toda a doçura toda a bondade que eu gostaria de receber dela eu vou me dedicar ao bem aí você vai ver o poder do sofrimento em comunhão com Deus aí você vai ver que ressuscitar os mortos é um milagre pequeno perto disso aí você vai ver o que é força de verdade uma pessoa que faz isso é capaz de vencer qualquer coisa qualquer sofrimento qualquer dificuldade uma pessoa que faz isso ela vence na vida e ela é capaz de atrair a saúde para dentro da sua casa do seu relacionamento porque a dor é uma força poderosa gente a dor é uma força poderosa que nos empurra a dor nos empurra em uma determinada direção a dor não é a direção a dor é o motor seu carro tem motor tem que ter se ele não tem joga fora porque não vai servir para nada o carro precisa de um motor senão ele não é um carro mas não é o motor que dá a direção o motor dá a força a dor o sofrimento ele nos empurra em uma determinada direção mas somos nós quem vamos determinar que direção é essa então a dor ela pode nos guiar para o amadurecimento para a sabedoria como pode também nos arrastar para o desespero e para a alienação a dor pode levar a pessoa ao desespero a dor pode levar a pessoa a perder-se de si mesmo e até a perder de Deus o que que faz a diferença aqui a sua decisão a sua escolha de como você quer utilizar esse sofrimento que está na sua vida porque o sofrimento ele pode ser um instrumento para você amadurecer para você aprender tem uma lição ali tem uma experiência ali em todo sofrimento que a gente vive guarda está guardada uma experiência para nós talvez uma experiência que ninguém tenha tido ainda é a lição da vida e o que você aprende ali acompanha você para sempre não é? então eu posso usar tudo que eu estou vivendo como um instrumento em meu favor mas eu também posso usar isso como um peso que eu amarro no pescoço e me jogo no mar eu posso afundar por causa disso então não é o fato da gente sofrer que nos torna uma pessoa melhor ou uma pessoa pior mas aquilo que eu faço com o sofrimento que eu estou enfrentando se eu usar isso as tribulações as provações para eu me amargurar para eu me rebelar para eu criar ódio contra as pessoas e contra Deus como se eu fosse o único na vida que sofre isso vai me afundar nem vou precisar de um inimigo não na minha própria vida eu me afundo agora se eu usar olha isso em meu favor e eu vou longe pode procurar que você vai descobrir que na vida de toda pessoa bem sucedida uma pessoa que foi alto na vida teve um sofrimento que a impulsionou até até gente pagã até gente que não tem muita fé em Deus você vai perguntando assim nossa pessoa um sucesso ela usou a dor do passado da própria história como um foguete para jogar a pessoa lá em cima é muito difícil para não dizer a você que é impossível você encontrar uma pessoa de expressão internacional em qualquer área que seja no teatro no cinema na inventividade o criador o cara inventou um negócio um cientista que não tenha enfrentado uma grande dificuldade uma grande dor na vida as pessoas de sucesso são pessoas feridas sabia? as pessoas de sucesso são pessoas feridas mas que souberam usar os seus ferimentos para irem mais longe em vez de afundarem então a dor é apenas uma força que nos impele que pode nos empurrar com violência ou ela pode também chegar pouco a pouco a pouco e permanecer por muito tempo é diferente de pessoa para pessoa tem gente que o golpe é avassalador recebe ali um coice na hora tudo de uma vez tem outras não a doença vai chegando devagarinho o problema vai se estabelecendo a pessoa amada começa a se afastar a se perder e aí você nota que a dor está chegando e você não pode fazer nada para impedir e às vezes ela senta e mora ali com você um bom tempo ah eu prefiro mas essa daí que chega de uma vez e já arrasa logo tudo que é essa que vai a conta gotas o outro diz assim ah eu não tenho estrutura não eu preciso dela aos pouquinhos para eu ir me acostumando posso lhe dizer uma coisa não cabe a você escolher nem a você nem a mim nós não podemos escolher o tipo de sofrimento que nós vamos enfrentar na vida não é a gente que escolhe sofrer pela perda de um filho ou com câncer ou com uma pobreza muito grande ou por estarmos vinculados a uma pessoa que nos agride moralmente não somos nós quem escolhemos esses sofrimentos chegam sabia você não pode escolher o tipo de sofrimento não está nas suas mãos mas nós podemos escolher a direção que nós decidimos seguir nós podemos escolher como é que nós vamos responder então diante do desprezo de alguém diante de uma calúnia eu posso escolher ser uma pessoa amargurada uma pessoa triste uma pessoa ressentida uma pessoa vingativa mas eu também posso escolher perdoar eu posso escolher amar eu posso escolher prosseguir com a minha vida sem fazer o mal a pessoa é difícil a gente conviver com quem nos trata com frieza e tenta nos fazer o mal é muito difícil é difícil gente é algo que cansa é algo que desgasta e as vezes se a pessoa não tomar cuidado você conviver com alguém que te trata com frieza te faz o mal isso pode inclusive criar no seu coração revolta contra Deus tem muita gente que não quer saber de igreja que não quer saber de Deus por causa dos sofrimentos que enfrentou com pessoas mas somente você pode escolher a direção da sua vida outro não pode fazer isso por você qual é a escolha que você faz hoje tem que ter fé pra escolher tem que ter fé pra abraçar a direção mas se você abraçar a direção certa eu estou seguro pra lhe dizer que você vai colher os melhores frutos eu conheço pessoas que se levantam todos os dias cedo pessoas lutadoras trabalhadeiras dispostas a fazer todo tipo de bem pra sua família gente que tem situações especiais dentro de casa é a criança especial que desde pequenininha demandava atenção cuidados e é um amor e é amada mas exige são pessoas que tem dentro de casa alguém que sofreu um acidente a pessoa vinha bem feliz se realizando na vida de repente um acidente um trauma alguma coisa aleja a pessoa põe a pessoa na cama faz a pessoa entrar num estado de demência às vezes é uma doença que se desenvolve é a velhice que vai chegando sabe mas eu conheço de verdade pessoas que se levantam todos os dias dispostas a fazer o bem pra essas pessoas que estão sofrendo o bem pra sua família e com e fazem isso com a certeza de que de algum modo Deus vai dar a elas a força pra sobreviver se levantam com a certeza de que Deus será a sua força pra elas conseguirem cumprir essa missão que é maravilhosa é gratificante mas não é nada nada fácil o resultado você quer saber são pessoas que estão crescendo são pessoas que estão em pleno amadurecimento aquilo aquele sofrimento que era pra deixá-las estioladas sabe pra que que serviu pra torná-las pessoas melhores o sofrimento melhora a gente quando a gente sabe sofrer você tem pedido a Deus pra ser uma pessoa melhor tem um instrumento maravilhoso pra isso chama sofrimento né aí você vai conversar com essas pessoas que você acha que estão padecendo que estão sofrendo demais e você nota que elas nem perceberam a transformação que elas viveram por causa dessas dores e dessas lutas se você acompanha alguém nesta situação por muitos anos você vai ver a diferença entre o início e o fim como a pessoa muda no decorrer dos anos mas ela que está ali envolvida na situação dificilmente percebe só que elas estão as que eu conheço estão entre as melhores pessoas que eu conheço o sofrimento é uma força poderosa nós não podemos evitá-lo mas nós podemos escolher em que direção ele vai nos levar coloca as mãos sobre o seu peito um pouquinho se você puder feche os seus olhos eu pergunto para você porque não é fácil ouvir sobre isso principalmente quando a gente aqui está dentro de uma provação como diz aqui a palavra de Deus sendo lavrados por uma provação caríssimos não estranheis o fogo da provação que queima queima não estranheis o fogo da provação que lavra entre vós como se alguma coisa de estranho vos estivesse acontecendo provação está aí aí diante dela uma pergunta se coloca para nós se coloca para você nesta manhã e para todos nós que escutamos nós vamos deixar a dor nos isolar e nos empurrar para a solidão e para a amargura ou nós nos decidiremos a nos fortalecer com o sofrimento para nos tornarmos pessoas cada vez melhores não responda para mim responda para Jesus a paciência que a gente tem que enfrentar muitas vezes essas situações a paciência ela é ela é receptiva a paciência ela é mais passiva ela nos ajuda a esperar pelas coisas que nós não temos ainda a paciência nos dá a capacidade de aguardar até que o melhor aconteça mas para que o sofrimento contribua para o nosso crescimento é preciso muito mais do que apenas suportar o sofrimento se você está aí é porque você está aguentando aguentar você já sabe mas para crescer é preciso mais do que aguentar o sofrimento não se trata da gente ser positivo se trata da gente agir com amor coloca amor nisso que você está vivendo é dessa forma que o sofrimento é capaz de produzir perseverança quando a gente põe amor nele quando a gente enfrenta com amor esse tipo de comportamento além de ajudar na superação da dor traz alegria sempre que você enfrenta essa múltipla aprovação esse fogo da aprovação então vamos pedir a Deus essa graça Senhor nós estamos suplicando agora que o Senhor nos dê amor no sofrimento não é só amor pelo sofrimento mas é em meio ao sofrimento amor porque é isso que vai me fazer vencer meu Deus Senhor diante desta palavra eu estou convencido de que na dor na aprovação na tribulação nas situações que me preocupam naquelas que me fazem sofrer eu não estou só eu tenho o Senhor comigo e se o Senhor me permite passar por isso é porque tem alguma lição aqui para mim tem uma experiência para eu adquirir tem um crescimento a minha espera e eu quero Senhor eu não quero perder essa graça mas põe amor no meu coração porque eu sei que o amor é o que eu preciso para vencer mesmo na tempestade mesmo que se agite o mar te louvo te louvo em verdade mesmo longe mesmo longe dos meus mesmo na solidão te louvo te louvo em verdade pois somente tenho que você tenha coragem ao longo do dia de hoje de se levantar talvez dessa prostração que você se encontra confiando nessa palavra querendo que os sofrimentos deste tempo presente se comparam com a glória que Deus tem reservado para mim e para você tudo é uma questão de uma oportunidade de sermos aprovados até fiz questão de escrever isso aqui aprovação na minha vida me oferece uma oportunidade para uma para uma aprovação eterna para uma vida eterna em vez de reclamar em vez de murmurar em vez de desanimar justifica a sua fé amém né Val amém louvado seja Deus é aquela história que o povo conta faz do limão uma limonada o sofrimento ele é transformador de fato ele se transforma em algo muito melhor bendito seja Deus por essa palavra faz uma estrelinha reza com ela de novo volta lá no canção nova play e deixa Deus tocar ainda mais seu coração eu quero mencionar aqui a doação da dona Josefa Reis ela é próximo ao Paraná não próximo a Brasília eu acho meu Deus ela diz assim olha Brasília no município de Tobias Barreto ai agora fiquei confusa hein mas é isso que está escrito dona Josefa um abraço para a senhora foi o Flavinho que deixou aqui ontem ele participou também do nosso aprofundamento online né e ele ela deixou esta doação com o Flavinho ele me entregou ontem a dona Luzia de Lavras Minas Gerais enviou algo a mais nela tem aqui também a doação dona Luzia um abraço para você tem mais alguns comigo eu menciono amanhã se Deus quiser inclusive Márcio Mendes o testemunho do Osana Brasil vai contar amanhã você vem amanhã? ah não vai ter que assistir no Canção Nova Play engraçadinha ai meu Deus ela está engraçadinha no Canção Nova Play ela é engraçadinha na reprise você sabe por que né por que? porque ela ainda está no mês de setembro ah tá então está explicado tá o Márcio mas olha a Márcia sua chará ela disse assim Val bom dia eu sou de Belém do Pará estou indo para o Osana Brasil gosto muito de vocês estou levando bombons regionais do Pará para você Val é pra Val? pra Val? não está errado está errado minha querida é pra todo mundo Márcio Mendes deixou aqui um abraço então tem muita gente do Brasil inteiro é uma delícia esses bombons de lá não é ai gente cupuaçu feito de cupuaçu castanha do Pará nossa gostoso delícia olha obrigada eu quero só registrar aqui e de fato amanhã eu conto testemunho pra vocês muitas pessoas fizeram a experiência de fazer um propósito no Osana Brasil e alcançaram a graça de Deus então amanhã eu conto com todo carinho tá bom entre outros testemunhos que vieram a nós mas registro aqui porque o povo de Deus está ali ó fidelíssimo conosco nesta reta final do projeto da Mialmas esse mês tem que ser 100% gente com a graça de Deus com a sua ajuda e o Edson está aqui junto com a gente a Gisele a Adriele o Wesley Silvanir a Ione ela inclusive lembrou que hoje é o aniversário do Emanuel Stênio parabéns Emanuel queridíssimo um abraço para o nosso querido Emanuel irmão te amamos viu e ela falou Val eu vou fazer o Pix Emanuel Stênio tá certa deixou aqui a contribuição tantos outros vai ser pela idade vai ser pela idade então vai fechar a campanha vai fechar tá certo obrigada a todos que estão contribuindo não se esqueça da Canção Nova a gente precisa de você Deus lhe pague amém a gente está chegando aqui no finalzinho do Sorrindo pra Vida a gente quer atualizar a família Canção Nova como a Val bem falou há pouco né o último mês do ano e a gente quer sim fechar esse 2023 né sem dívida virar o ano aí começar com a graça de Deus e boas notícias chegamos aí a 10% nosso projeto da Emi Almas graças a Deus subimos 6% Márcio foi um bom crescimento de ontem pra hoje não é graças a Deus a família Canção Nova super atenta porque nós temos que caprichar agora no começo do mês nós sabemos que dezembro nós temos as festas de fim de ano é como se o mês fosse mais curto né já vai fechando ali pelo dia 23 24 já está fechando o mês não é gente começa a viajar então dá uma caprichada todos nós agora no início do mês porque pra quem veio travando essa luta pelo 100% e conseguiu chegar a uma vitória como foi a desse mês de 101% nós não podemos agora né no final no último no último mês do ano a gente deixar a coisa por se realizar né esmorecer deixar os braços caírem de forma nenhuma agora é a hora da gente caprichar e fechar esse ano com chave de ouro então eu quero agradecer aqueles que nos ajudaram fazendo com que esse 6% chegasse até nós é essa porcentagem que nós estamos falando meus queridos é a arrecadação pra manter a evangelização no ar tá certo pra que os meios de comunicação que estão com a canção nova continuem evangelizando evangelizar através dos meios de comunicação é caro mas não fica pesado quando todos assumem isso com a gente canção nova não tem patrocinadores comerciais não vende seus horários de programação então quem mantém esta obra são pessoas como você homens e mulheres de boa vontade sócios evangelizadores que dão sempre um jeitinho de se manifestar com a sua contribuição 6% nós crescemos 5% ao dia agora até o fim do ano com a graça de Deus e a ajuda de todo mundo então opix.doação arroba canção nova ponto com confere esse rádio canção nova gente deixa eu aproveitar esses minutinhos porque esse testemunho pra mim foi inusitado eu já vi muitas coisas mas esse foi bem diferente ela deixou aqui Márcio uma doação ela falou Val esse é o Pix Reconciliação mas olha só como foi o Pix Reconciliação Viviane que mandou pra gente ela diz assim bom dia Val na semana passada alguém da canção nova nos stories do Instagram colocou uma foto do túmulo do Padre Jonas eu olhando os stories parei e pedi ao Padre Jonas a intercessão dele pela reconciliação do meu esposo com a minha tia porque está chegando o fim do ano o clima já estava muito ruim entre eles e faziam quatro anos que eles não se falavam de jeito nenhum naquele stories eu pedi ao Padre Jonas que fizesse alguma coisa pra que eles voltassem a se falar e que a reconciliação acontecesse a expressão dela Val eu fiquei besta de tantas coisas que eu venho recebendo por intercessão do Padre Jonas isso pra mim era muito impossível não é que do nada do nada não por intercessão do Padre Jonas voltaram a conversar estão felizes e toda a família está feliz isso já é o Natal acontecendo em nossos lares obrigada por tudo que a Canção Nova nos ensina de fato tudo pode ser mudado pela oração Deus os abençoe e olha meu esposo foi liberto da adultéria e de tantas outras realidades por graça da Canção Nova segue o Pix pra esta obra não parar e ela escreveu o que Marcio? é por isso que eu ajudo a Canção Nova mas também ela foi pedir logo a quem? poxa vida foi pedir logo pra quem? que maravilha tá vendo? e o testemunho do Osana Brasil nada o Marcio amanhã amanhã? eu não vou ter que amanhã assista no Canção Nova Play no TV na quinta-feira pra você trazer o testemunho não esse eu vou contar tá bom vocês não ficam pedindo pra eu repetir na quinta pra ele não pede sim pede sim olha lá já estamos chegando aqui ao finalzinho aprofundamentos.cansaonova.com tá certo? pra depois você não ficar triste que a porta fechou e você não conseguiu fazer sua inscrição faça você não vai se arrepender os prêmios que teve aqueles sorteios gente isso daí é é o a gorrejeta é o trocado que Deus dá pra nossa alegria o grande presente desse aprofundamento não era uma cesta de produtos de materiais de evangelização nem uma viagem de visita Canção Nova ou flat o grande presente é a ação de Deus você vai perder aprofundamentos.cansaonova.com se você entende que a sua família precisa que a salvação do Senhor entre na sua casa amém valeu Val valeu obrigado Márcio valeu meu irmão querido Deus abençoe valeu Sarinha Márcio Sapo até amanhã com a graça de Deus família Deus abençoe amanhã tem mais sorrindo pra vida viu glória a Deus glória a Deus os anjos cantam sobre a gruta de Belém paz na terra hoje hoje de repente amém 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 que você tem a amém vamos amém Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma